E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do Windows 10. A dica é sobre um atalho do teclado que você pode fazer aí no seu notebook ou PC, que vai dividir a tela em duas. A tela, por padrão, ela está assim, parece só uma e você consegue dividir ela em duas telas ao meio. Para fazer isso, nós vamos utilizar a tecla Windows mais as setinhas, essa aqui, para um lado ou para o outro. Para o lado esquerdo, você vai jogar a janela para o lado esquerdo e para o lado direito, para o lado direito. Segura o Windows e aperta a tecla ali. Vamos escolher algumas coisas aqui para eu mostrar as possibilidades que você tem. Você pode estar utilizando aqui uma pesquisa no Google, então estou aqui na parte de imagens ou aqui na parte de pesquisa de texto mesmo. Vou abrir aqui o Word, o editor de texto da Microsoft. Vou abrir aqui também o PowerPoint, que o PowerPoint é um apresentador, um software aqui de apresentação. Então, eu vou deixar ele aberto também. E o que nós vamos fazer é assim, você tem algumas possibilidades quando você divide essa tela. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar esse PowerPoint que está aberto, vou segurar a tecla Windows, ali, estou segurando o Windows, e escolher o lado que eu quero que essa janela fique. Então, eu vou escolher aqui do lado esquerdo. Então, o Windows mais do lado esquerdo. Olha o que aconteceu. E ele já ficou aqui do lado esquerdo. Essa função Snap, que é o divisor de telas. E agora eu vou escolher qual que eu quero do lado direito. Eu posso clicar em cima dele aqui. Então, é o Google que eu quero do lado direito. Se ele estivesse dessa forma, olha o que eu ia fazer então. O Windows, novamente, a tecla Windows. E agora, a tecla aqui para o lado direito. Eu ia jogar essa janela para o lado direito. E o PowerPoint está do lado esquerdo. Se aqui não estivesse dando para visualizar muito bem, porque estava aqui com o zoom de 100%, que é o padrão que ele vem, eu poderia diminuir esse zoom aqui para ele caber na janela. Então, eu diminuí. Olha como está. Eu consigo agora trabalhar com essas duas janelas de uma forma muito rápida e muito fácil. Tenho aqui as duas janelas, aqui estaria o conteúdo que eu estou utilizando e aqui os slides que eu estou criando. Da mesma forma com o Word. Pego o Word, ele está aqui, deixo ele aberto. O Windows mais seta para a esquerda. Olha o que aconteceu agora. O Word está do lado esquerdo, PowerPoint do lado direito. Tenho dois softwares aqui sendo executados no modo de janela divididas aqui no Windows 10. Isso é bastante interessante e bastante útil. Por isso que eu queria trazer aqui para vocês. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!